Boa tarde, presidente, meus nobres pares, ao público aqui presente, a Guarda Municipal, que sempre está aí acompanhando, e você que nos assiste aí online e que ouve pela rádio. Meu muito boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de falar, eu fiz uma visita às UBSs aqui, faz umas três semanas atrás, tinha feito uma indicação, não formalmente, sobre a rampa de acesso lá na UBS do Parque Hortência. Lá a UBS não tem a rampa de acesso, então, quem vai no Parque Hortência, lá na UBS, eles têm que dar a volta lá pela esquina, não tem uma rampa ali na frente. Então, vou pedir para a nossa assessora fazer essa indicação formalmente, agora dessa vez, já agradeço de antemão. Nessa semana, estaremos lá no Colégio Samuel Benck, no Oliveira Castro, falando de vida, o nosso projeto, que a gente começou a rodar as escolas, eu, a vereadora Cris, a vereadora Karina, juntamente com a Simone, que sempre está disposta a ajudar aí, e vamos falar sobre saúde mental lá no Oliveira Castro. Também uma boa notícia para o Colégio Samuel Benck, o deputado do Carmo entrou em contato comigo, tem um projeto estadual, escola mais bonita se chama, e através dele, ele vai mandar aí 50 mil reais desse projeto lá para a Oliveira Castro. Então, fica aí Ralf e o nosso grandioso Beto, ajudando sempre aí o campo. Vou falar sobre a minha indicação, 016. Nesse fim de semana e no passado, aconteceu o Guaíra 40 graus, e lá tem vários brinquedos infláveis, enfim, que são da própria secretaria. Eu fiz essa indicação para rodar os bairros durante o mês, porque realmente aqui em Guaíra não tem muito o que fazer, e o pouco que tem ainda, a população não consegue ir. Então, se rodasse pelo menos os brinquedos infláveis uma vez por mês, que seja em cada bairro, ia ser excelente para a criançada, para o pai da criançada, que não tem onde levar seus filhos, e aproveitar que já é da secretaria, então não tem custo algum. Falei com o secretário já, e ele falou que tem um projeto desse em mente, que ele vai colocar em prática. Então, muito obrigada, Marcelo, por sempre me atender. O gabinete itinerante dessa semana será lá na Vila São Domingos. Você que é da Vila São Domingos, por favor, compareça, leva as suas demandas para que eu possa enviar lá para a Prefeitura e fazer essa ponte de vocês com o Executivo. Esse fim de semana, uma munícipe me procurou para falar sobre a educação infantil lá do Mário Ferraz. Você coloca as fotos para mim, Adalto, fazendo o favor aí? Sim. Como ali vocês podem ver, não tem um muro, o que causa insegurança nos professores, nos pais dos alunos e nos alunos. Ali tem muito buraco, não tem acessibilidade para a cadeirante, para quem tem algum tipo de deficiência. Quando chove, ali não tem uma passarela, não tem cobertura. Então, uma mãe me procurou, ela já fez um requerimento na Prefeitura, mas gostaria que eu fizesse essa indicação formalmente, então eu farei, deve entrar na semana que vem. Mas ela mesmo que tirou essas fotos e me enviou para que eu passasse aqui, porque realmente está lamentável lá. Está bom? Qualquer coisa, eu volto nos cinco minutos finais. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, presidente. O que é que é?